No Brasil, uma família de quatro pessoas produz, em média, 13 quilos de lixo em cinco dias. Estou separando, hein? Mantida a mesma proporção, em quantos dias uma família de cinco pessoas produzirá 65 quilos de lixo? Você, meu Deus, esse problema é de quê? Cara, quatro pessoas produzem 13 quilos em cinco dias. Quantos dias? Regra de três composta. Todo o problema é que te dá as grandezas, que são essas informações, e sempre está faltando uma, é regra de três. Essa é a regra de três composta por quê, gente? Essa é a regra de três composta porque eu tenho três grandezas, tá bom? Regra de três composta. E aí vem a técnica R e diz para a gente o quê, galera? Técnica R, regra de três composta. O que a gente faz aqui, galera? Aí é o método do Pergunta Inverte, tá bom? Método do Pergunta Inverte, tá? E Inverte, tá? Método do Pergunta Inverte. Choribol? Então vamos lá, vem comigo, ó. Quatro pessoas, quatro pessoas, produz em média 13 quilos de lixo. Vamos separar. Ah, eu não sei o que é isso, Pergunta Inverte. Calma, vai aprender. Em cinco dias, tá? Mantido a mesma proporção, em quantos dias? X dias. Cinco pessoas, né? Cinco pessoas, correto? É... Vão produzir 65 quilos de lixo. Show? Então vamos lá, vou aparecer aqui para a gente trocar ideia. Olha aí, ó. Galera, método do Pergunta Inverte. Pergunta o quê? Você vai perguntar o que ele quer fazer, tá? Pergunta o quê? Você vai perguntar o que ele quer fazer. Você vai perguntar o que ele quer fazer. Pergunta o quê? O que ele quer fazer. Então você vai perguntar o que a questão quer fazer. Então vamos lá. No Brasil, você... Aí, qual é o grande bizurro para descobrir o que a questão quer fazer? O que ele quer fazer? Lembra, não é o que ele quer encontrar, e sim o que ele quer fazer. Eu vou no texto. Você vai onde tem número. Quatro pessoas. Ele quer fazer pessoas? Não. Produz, em média, 13 quilos de lixo. Opa! Ele está fazendo o quê? Quer fazer ou está fazendo o quê? Produzindo lixo. Opa! Então, o que ele quer fazer? O que ele faz é produzir lixo. Então, eu venho aqui e marco aquilo que ele está fazendo, que é produzir lixo. Show de bola? Pergunta já foi. Então, merda do Pergunta Inverte. De novo, vem comigo. Método do Pergunta Inverte. Pergunta o que ele quer fazer. Vai no número. Quatro pessoas. Ele quer fazer pessoas? Não. A família produz, em média, 13 quilos de lixo. Então, o que ele está fazendo ou quer fazer? Está produzindo lixo. Então, aqui é o que ele quer fazer. Eu marco. Ah, Renata, e o Inverte? Você vai pegar a coluna que você marcou e vai inverter. As outras você repete. Quatro pessoas, cinco pessoas. Inverte. 65 quilos, 13 quilos. Não. Cinco dias, x dias. Beleza? Cinco dias, x dias. Você só inverte essa coluna. Beleza? Depois que você inverter, o que você tem que fazer? Você vai multiplicar o de cima, o de baixo e vai igualar para resolver. Só fazer isso. Multiplica o de cima, o de baixo e iguala para resolver. Beleza? Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Então, como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar, ó. Cinco vezes treze, vezes x, igual, em cima. Quatro vezes sessenta e cinco, vezes cinco. Choro melão? Ó, cinco e treze estão multiplicando. Segura o tchan. Joga eles para o outro lado, dividindo. Quatro vezes sessenta e cinco, vezes cinco, sobre cinco vezes treze. Maravilha? Ó, cinco com cinco vai embora, tá bom? Então, x fica quatro vezes sessenta e cinco, divididos por treze. Ó, se eu dividir aqui, sessenta e cinco por treze dá cinco. Olha que coisa linda. x vale quanto? Vintão. Tá aí, ó. Zero trauma. Qual é o meu gabarito? Letra C. Você precisa entrar no nosso curso dobradinha de matemática e português para o CNU. Onde você vai ter um curso de matemática básica para o CNU. Por quê? Se você não sabe, até a aluna mandou ainda agora. Ah, como eu faço para dividir? A gente ensina. Ah, mas eu tenho bloqueio. Cara, vai acabar. A gente vai ter um método. Ah, mas eu não sei. Estou muito tempo sem estudar. Não tem problema. A gente ensina do básico ao avançado. Por quê? Tem um curso de matemática básica. Depois você vai ter todo o conteúdo de matemática para o CNU. Conteúdo basicamente nível médio. Tem nível fundamental e médio, tá? Vai ter o curso de português para o CNU com o Arnaldo, tá? Ah, se eu tiver dúvida, tem o suporte ao aluno para tirar dúvida e dar aulas das questões. E aí, ó, diferencial. Bônus. Um cronograma do zero ao avançado. O que é o cronograma? É uma rota de estudos. No dia 1 você estuda essa aula. A gente vai estar escrito lá. Você baixa o PDF e acompanha. No dia 2, qual aula? Tu não vai estar perdido. É diferente. Eu sei que tu já fez vários cursinhos. Provavelmente já comprou vários cursinhos por aí. Chegou na hora, não tinha onde tirar dúvida. Não sabia que ordem seguir porque era tudo bagunçado. Aqui não. Tem aula lá de introdução ao curso. Introdução ao curso. Começa por aqui. Você começa ali e a gente te mostra toda a tua jornada. E aí tem o cronograma. Depois tem um curso de exercício de matemática da Seis Gran Rio. Todo gravado por assuntos. E o curso de exercício de português da Seis Gran Rio de português. Então, não perde tempo. Ah, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Custo é relativo. É investimento. Quando tu passar no concurso lá da IBGE, tiver o teu salário, olha o retorno que isso vai trazer. Agora, se você for comprar tudo isso separado, basta você somar esses valores. O seu investimento seria de R$1.519. R$1.519, divide por 12 aí para tu passar no concurso, ter tua estabilidade financeira. É um valor justo. Mas eu vou te dar um descontão. Se você comprar hoje, vai ser de R$1.519 por apenas 12 vezes de R$40,98. Gente, R$40. Vou arredondar para R$41 por mês para você passar no concurso CNU, usar matemática e português. Cara, metade da tua prova está aqui dentro. Metade. São 60 questões, 15 de matemática, 15 de português, 30, metade. Metade da tua prova está aqui dentro. Metade, metade. As matérias que mais reprovam. Matemática da circunstância é uma das mais difíceis. Então, aproveita o link que está na descrição. O Júnior está colocando agora para você aí também. E vou mais, 12 de R$40,98. Se você pagar à vista, tem um desconto. À vista é R$397. À vista tem mais um desconto. R$397,00 à vista. À vista você pode pagar no cartão de crédito ou no Pix. E 12 de R$40,98 é no cartão de crédito aqui. Tá bom? Cara, agora é com você. Você tem três opções. Primeiro, fingir que nunca viu isso. E tentar a sorte, perder tempo, buscando conteúdo aí na internet. Tem um monte, mas nenhum vai ter um método MPP e nenhum vai acelerar a sua aprovação. Segundo, pô, tá, eu não quero. Tudo bem, esse é o direito. E o terceiro, que é o que eu faria, aproveitava esse desconto que está aqui hoje. Amanhã pode mudar. E entrava, que eu estou te aguardando lá nas aulas do curso. Valeu? Tamo junto. Estou ficando por aqui. Foi um prazer. Semana que vem teremos mais aulas. Segue com a gente, porque o MPP não para. Nós temos mais de 5 mil vídeos gratuitos. Nós somos o maior canal de matemática para concursos do Brasil. Tamo junto e vamos junto ao rumo a um milhão de inscritos. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.